Na grande conquista, Tati Pink diz que sabonetou para proteger Dona Geni. Durante um papo na manhã de hoje, Tati Pink revelou que preferiu não apontar para Dona Geni nas dinâmicas por não ter um respeito muito grande, por ter um respeito muito grande para ela. Para? Por ter, né? Por isso que ela decidiu não colocá-la na dinâmica. E também por Dona Geni ter a idade de sua mãe. Vamos assistir esse vídeo aí, porque eu já falei para vocês que tiram muito a Dona Geni como uma senhora muito mais velha e tal, talvez pela aparência, aquela coisa toda. Mas a Dona Geni é mais nova que a Raquel Charazade. Vamos ver aqui o vídeo e na sequência a gente comenta. Eu vi você meio estranho e eu escutei você falando que ia me apontar lá. Aí eu falei assim para você, você quer falar comigo? Eu sei precisar falar comigo, eu estou aqui, você não falou comigo. Eu fugi várias vezes, eu sabonetei o meu jogo várias vezes para não apontar ela. Eu fui muito clara lá quando eu falei lá em cima, eu sabonetei várias vezes por ter um respeito muito grande por você, por olhar para você. Eu fiz o que? Eu te agradeci. 108 anos, a idade da minha mãe, por eu ver que você é muito emotiva também, que todas as vezes que eu venho falar com a senhora, algumas coisas lhe machucam e eu ficava muito mal de lhe ver chorando, porque eu vejo, tipo assim, a minha mãe, se fosse minha mãe que estivesse aqui. Então, por esses motivos, eu sabonetei no jogo de não lhe apontar várias e várias vezes. Eu fui muito clara no meu apontamento. Não foi o que eu esperei para ele apontar? Isso aqui? Eu vou... É. Eu acho um erro, tá, gente? Está no jogo, está na chuva, é para se molhar, né? Você tem que apontar, não é pela idade, pela forma como aquela pessoa lembra a sua mãe, não. Se você tem ali todas as questões relacionadas ao que você acha daquela pessoa, você tem que falar, né? Eu acho que o problema ali do jogo da Dona Janie é ela não ser clara, muitas vezes, né? E a gente percebe que os demais participantes percebem isso no jogo dela e optam por, às vezes, não puxá-la para o jogo, né? É o caso da Tati Pink aí. O que vocês acharam desse momento aí lá na Grande Conquista? Comenta para mim aqui que eu quero saber. Vocês estão gostando do jogo da Tati Pink? A Tati Pink é outra que eu estava com expectativa grande. Eu achei que ia render, eu achei que ia causar, e eu quebrei a cara e me decepcionei. Não vejo muito o jogo dela e esperava muito mais, tá? É a minha opinião aí. Ah, Diaguinho, mas peraí, você não está nem assistindo 24 horas? Gente, eu acompanho o programa da TV, né? E ali no programa da TV, quem está aparecendo mais? A Lisiane, o Haddad, o Breno, o Bruno, né? A gente tem outros personagens que estão... O próprio Fernando, polêmico, Fernando. Esse eu acho que talvez tenha uma vaga garantida na Fazenda. A gente vai falar de Fazenda daqui a pouco. Então, tem alguns nomes que aparecem mais. Tati Pink não aparece tanto, né? Dona Genie, a gente vê ali sempre aparecendo quando o assunto é polêmica, né? Mas é uma polêmica muito restrita, pontual, não é sempre. Então, assim, o que vocês acham aí do jogo da Dona Genie e da Tati Pink, tá? A Maria Aparecida, ela diz o seguinte aqui nos comentários. Ô, Diaguinho, eu tenho 66 anos e me sinto ótima. E a Genie parece mais velha que eu. Diz aqui a opinião da nossa Maria Aparecida. E aí, gente, não é só a questão da aparência, né, Maria? É a questão do estilo de vida e da forma como Dona Genie leva toda a situação ali, né? Ela lembra muito uma pessoa de mais idade, não pela aparência, mas por todo o conjunto, entende? Eu acho que, quando eu falo pra vocês que a idade, hoje em dia, ela é um detalhe, é porque as pessoas têm criações, estilos de vida, opções, formas de lidar com tudo diferentes, né? Tem gente que é só comparar com a Raquel, Raquel Charazade. Raquel 151 parece ter 30, né? Por quê? Porque passa pra gente uma outra sensação, mas também teve uma outra vivência, teve uma outra criação, teve um outro estilo de vida, né? Rita Bezerro, Diaguinho, seu lindo, se cuida pra não ficar dodói. É... É...